Mãe, a lei que se eu nasce, eu não tomei assim A minha opção, eu vou dar praxe, eu não sei porém Eu tenho que ser que mãe, eu tomei, mãe, eu tomei Eu tomei, mãe, eu tomei, mãe, eu tomei Mãe, a pessoa me tomei, mãe, eu tomei Mãe, a pessoa me tomei, mãe, eu tomei Mãe, a pessoa me tomei, mãe, eu tomei Eu tenho que ser que eu me tomei Eu não temei, eu tomei, mãe, eu tomei Mãe, a pessoa me tomei, mãe Mãe, a pessoa me tomei, mãe, eu tomei Mãe, a pierws Man wir n 사람�итуis Amém. 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 Amém.